Se você quer arrumar a sua moto, trocar um pisca-alerta, trocar uma carenagem, o banco da moto, olha o lugar certo aqui para você cuidar da sua moto. Motoka Motos, vem comigo! Aqui a sua moto com certeza vai sair novinha, porque aqui tem um atendimento todo especializado, profissionais capacitados para atender você bem. É isso mesmo, Motoka Motos, aqui ó, tem todos os acessórios para a sua moto. Também tem atendentes profissionais para atender você. O que o cliente pode encontrar hoje aqui na Motoka Motos? Preço bom e um ótimo atendimento, isso pode ter certeza. Então aproveita, vem para cá, Motoka Motos, perde tempo não! Aqui na Motoka Motos tem todo um acessório de segurança, capacetes, aqui você encontra coletes, essa roupa toda especializada para você andar com segurança. E por falar em Motoka Motos, vamos conversar aqui com o Motoka. Quero até saber por que surgiu esse nome Motoka. Surgiu esse apelido Motoka, porque eu, em Deus de... Há 25 anos atrás eu comecei a mexer com moto, aí eu ficava falando sempre dentro da oficina, né? Falava assim, acelera essa Motoka, acelera essa Motoka. Aí, como eu trabalhava para terceiros, aí os caras pegou e começou a chamar Motoka, Motoka. Aí pegou, eu vim para o Kumaru e coloquei a loja... Quando eu cheguei para o Kumaru há 8 anos atrás, a gente colocou Motoka Motos e aí todo mundo chamou, e aí continuou chamando eu por apelido mesmo, pelo nome da loja. E por falar em Motoka, Motoka também gosta de esportes radical, ele gosta do motocross, né Motoka? Isso, nós somos iniciantes no motocross, queremos abraçar essa causa, queremos convidar mais gente do Kumaru também para participar do motocross. Aqui a gente já está em 4 a 5 pilotos, eu tenho certeza que a partir desse ano, com o passar dessa epidemia, a galera vai aderir ao motocross também e estamos aí para dar força, somos todos iniciantes no motocross aqui em Kumaru. Muito bem, Motoka, e o que o cliente pode encontrar aqui? Quais os serviços que o cliente pode encontrar aqui no Motoka Motos? Aqui no Motoka você pode encontrar peças, acessório e uma boa mecânica. Aqui a gente mexe com injeção, temos mecânico preparado, especializado, aparelho de injeção e você vai encontrar precinho baixo aqui, como capacete aqui, está na promoção R$150,00, estava R$170,00, a gente baixou para R$150,00 o capacete Samarino. Se você quiser fazer o motocross, temos aqui também o capacete para motocross, estava R$350,00, está R$300,00, aí temos a roupa de motocross, como vocês já mostraram aqui, colete, capacete, capacete primeira linha da marca IMS, que é um capacete de boa segurança, capacete a partir de R$600,00. Estamos aqui para atender todos os nossos clientes, todas as modalidades, para você fazer uma ciclista segura. Então, você que quer aí cuidar bem da sua moto, né Motoka, cuidar bem da sua moto, andar com segurança, aqui no Motoka Motos é o lugar certo, né? Isso, venha para Motoka Motos aí, venha conhecer nossos preços e tomar um cafezinho conosco aqui. Muito bem. Motoka Motos fica aqui na Avenida das Nações, em frente ao Hotel da Filó, no Centrão de Kumaru do Norte. Então, você que é de Kumaru do Norte ou vem visitar a cidade e quer aqui dar aquele grau na sua moto, então vem para Motoka Motos. Bem, estamos aqui agora na parte da oficina, onde tudo acontece, na verdade, onde toda mágica acontece. É troca de óleo, a injeção eletrônica, onde faz toda a revisão da sua moto. Aqui, nessa área, já tem ali os profissionais trabalhando, cuidando aqui das motos dos clientes, né Motoka? Isso. Aqui estão nossos colaboradores, os mecânicos, né? E aqui, a gente, como você diz, aqui acontece a mágica. Essa aqui é uma rampa, é uma moto importada, a gente que mexe nacional, importada, independente de marca. Como se diz, a gente mexe com multi-marcas. Todas as suas motos, qualquer moto, a gente trabalha nesse segmento. Aqui, essa aqui é a primeira rampa, a rampa de entrada da Motoka Motos. Aqui, carrega a bateria. Aqui, gente, ó. A sua moto vai ser tratada com o maior carinho. A gente já usa aqui tudo pneumático, as pistolinhas. Tudo no aperto certo. Então, tudo muito profissional para atender bem aos clientes, né? Com certeza, tudo bem profissional. Tá aí, então. Você tá vendo aqui essas motos, já colocou aqui, essa moto, nessa revisão. Aqui, você vai conferir. Olha só, gente. Eles desmontam tudo para depois montar novamente, né Motoka? Exatamente. Aqui vai ser uma revisão. A moto vai ser toda desmontada. E olha aqui, gente. Eu achei curioso, que agora é que eu falei do Motocross. Essa moto aqui, ó, é do piloto exigente. Tá aqui o... É do Anderson. Ele... Ele... E do Anderson e do Fodinha, ó. Que é um piloto conhecido e com o Maru do Norte. Tá aí, então. Olha só. Olha só aqui. Já tem aqui as logomarcas. As logomarcas, né? Lá da punificadora Nosso Pão, que inclusive, lá do nosso amigo Anderson, né? Aí, aqui, também, você vai encontrar aqui essa moto toda na revisão, então. Tá sendo toda revisada a parte de... Estamos fazendo, como se diz, a preventiva dela. Aqui, ó. E não deixa de frisar aqui que a Motoka Motos é companheira também do Hans com o Fodinha. Então, olha só, gente. Não perca tempo. Aqui na Motoka Motos, você encontra o atendimento todo especial. Aqui no Motoka Motos, tem profissionais capacitados para cuidar bem da sua moto. Aqui tem segurança, compromisso sério para todos que vêm aqui, ó. Organizar a sua moto, trocar a injeção, colocar ali toda uma carenagem, deixar a sua moto revisada, muito bonita. É aqui, na Motoka Motos, na Avenida das Nações, no centrão de Cumaro do Norte. Então, não perca tempo. Sua moto agora tem o lugar certo. Motoka Motos. Na Motoka Motos, você encontra kit transmissão, encontra óleos, né? Encontra também as melhores formas de pagamento. E, claro, para falar de pagamento, nada melhor que ela, a Aline, para poder falar das formas de pagamento. Inclusive, tem promoção para esse mês, né, Aline? Tem, tem sim. Esse mês, nós estamos com uma promoção imperdível. Durante a sua revisão na Motoka Motos, você ganha a troca de óleo inteiramente grátis. E as formas de pagamento também? Trabalhamos com formas de pagamento facilitada. Você pode dividir as suas compras no cartão de crédito. Você pode pagar à vista, que você tem um mega desconto. E você também pode fazer picos e transferência bancária. Facilidade total para você comprar aqui na Motoka Motos, se for fazer uma revisão ou comprar aqui o óleo, kit, transmissão. Então, tem toda uma facilidade, né? Isso, exatamente. Nós estamos esperando por você. Então, não perca tempo. Venha visitar a Motoka Motos você também. Vem!